Música Fala galera, bem vindos ao Night Gamers, vocês já estão vendo aí a figura, é o Tyrus do Final Fantasy X, iniciando assim, figuras de Final Fantasy aqui no canal, é claro que eu vou mostrar figuras variadas, de variados games da série, né, eu não vou falar sobre os jogos, ah, esse é melhor, aquele é melhor, eu vou mostrar somente as figuras, que é a intenção do canal, comentar um pouquinho de cada personagem no game mesmo, né, e claro, a gente sabe que a série tá passando aí por uma certa dificuldade, faz tempo que não engrena um jogo que seja muito bom, eu gostei particularmente do Final Fantasy XIII, tá, é do XIII, mas mais mesmo do XIII, então, vou trazer figuras do Final Fantasy X, do Final Fantasy XIII, do Final Fantasy VII, então, eu não tenho muitas figuras da série, mas os personagens mais legais eu consegui, né, pra ter aqui na coleção, então, à primeira vista, nós vamos começar pelo Final Fantasy X, justamente por ter sido relançado recentemente em HD, então, com ele saiu essa figura, essa figura nós vamos chamar, essa figura, eu não vou chamar de 2.0, mas ela é uma figura melhorada da versão anterior, né, como vocês podem ver, da Play Art Sky, a Play Art Sky que, na minha opinião, tá acertando demais, em algumas figuras de games, né, tá acertando muito, com exceção de algumas que a gente deixa um pouco pra lá, mas, assim, Final Fantasy, Metal Gear, me parece que ela tá acertando muito bem a mão, então, essa é a caixa, tem um belíssimo desenho atrás, né, essa é a primeira série, vocês podem ver aqui, é o Tidus, e a segunda já é a Iuna, já saiu também, vai aparecer aqui também em breve, e esse detalhe da caixa, que tem uma coloração muito linda, o fundo parece ser um CG do game, e aqui é foto da figura mesmo, tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho pra vocês, olha só, vocês conseguem ver aí as articulações, né, uma caixa muito bonita, realmente eu prefiro essas caixas que você abre com velcro, olha só, tá aqui, então, como vocês podem ver aí, ó, tem muitas informações, né, aqui fala um pouquinho, é, da história do Tidus, inclusive algumas frases do jogo mesmo, né, tá aqui Final Fantasy X, HD Remaster, e aqui, uma famosa cena do game, claro, todo mundo conhece essa cena, já viu, né, a galera que já foi no videogame live também, conhece as músicas desse jogo, muito bacana, cara, e são as figuras aqui, tá, essa foto mostra as duas figuras da primeira série do Final Fantasy X, E aqui, claro, a gente já tem o Tidus, com a bola lá pra você, do Blitzball, né, aquele jogo que é, é legal quando você aprende a jogar, mas que você perde um tempão pra ficar pegando os overdrive lá, né, é muito legal, é, tem um rosto extra, o personagem, a espada, que no caso aqui é a primeira espada, né, aquela de água, tem três mãos, e um rostinho aqui com o olho fechado, tá bom? É isso, galera, eu vou tirar, mostrar o blister pra vocês, e vamos que vamos, eu aguardo o feedback de vocês aí, sobre figuras de Final Fantasy, tá bom? Vamos lá! Bom, galera, voltando aqui rapidinho, só pra essa tomada do blister, pra vocês verem, você tira dentro da caixa, ela sai assim, né, um blister comum, simples, vocês podem ver, não tem nada atrás, tá? E já tá aí a figura, como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês cada uma das peças, separadamente, e nós vamos partir pro review da primeira figura de Final Fantasy do canal, o Tyrus, vamos lá! Então, galera, mais uma tomada, dentro da caixa, depois que você tira o blister, a gente tem esse fundo, né, esse fundo preto que vem com a base da PlayX Sky, que muita gente aí já conhece, então, de um lado a gente tem como montar a base, e do outro a gente tem o manual simples da figura, já que não tem muito segredo, é só você encaixar uma coisa ou outra, fica perfeito aí. Ah, mas você não destaca? Na verdade, galera, eu não destaco essa base, porque como vocês já viram aqui, eu tenho umas bases avulsas, então eu utilizo essas bases pra você não estragar essa que tá aí na figura, mas eu aconselho fortemente a galera que quiser fazer posição e tal, pode destacar, não tem problema nenhum, você consegue guardar depois dentro da caixa, e você só vai perder essa parte escura, tá bom? Então, agora sim, vamos lá pra figura. Bom, galera, então, primeiramente, vocês já estão vendo aí a figura, né, eu deixei ela numa posição simples, só tirei da caixa e coloquei ali, como vocês podem ver, ela fica em pé sem a base, com uma facilidade incrível, não tenho o que questionar, tá? Então, vamos ver agora os detalhes da roupa, né, vocês estão vendo aí a parte da frente, o símbolo que ele tem no joelho, muito bacana, um lado da bermuda é maior do que o outro e tal, né, os detalhes do tênis, da meia, realmente a figura tá muito bem acabada. A Play Art Sky tem melhorado muito a pintura das figuras, o Tidus, pra quem não conhece, tem essa pele um pouco mais queimada do sol, vamos dizer assim, né, tudo bem que eu acho que na figura, pelo menos ali no tórax dele, ficou um pouco exagerado, assim, mas nada que estrague os detalhes dessa figura que tá incrível. Como Final Fantasy X é considerado um Final Fantasy bem colorido, né, muitas roupas que seguem esse padrão de diferenciação, tem personagens que tem três cores no uniforme, quatro, cinco, então ficou muito bacana esse personagem, não tem muito o que você questionar. Eu acho que devia vir uma correntinha solta, essa corrente que ele usa no peito devia ser uma correntinha solta, não esculpida, mas, mesmo assim, ficou bem detalhada, tá legal, não vem, assim, a ser um ponto negativo, né, vocês estão vendo aí os braços do personagem, as luvas, o bracelete que ele usa, e a parte de trás da figura, tá, como vocês podem ver, a bermuda, ela tem essas tranças, o Final Fantasy X é conhecido também por ter umas roupas bem diferentes de todos os outros Final Fantasy que a galera conhece. Vamos mostrar os acessórios agora. Bom, então, voltando aqui, galera, vamos mostrar os acessórios, né, primeiramente, a bola, olha só que bacana, a bola de Blitzball, tá, é um jogo que ou ame ou odeie, né, assim como tem sido os últimos Final Fantasys, olha só que coincidência, né, é, muita gente não gostou dessas últimas versões, eu acho que pra fazer o remake do Final Fantasy XII é só uma questão de tempo agora, tem muita gente jogando 14 online aí, gostando do que tá vendo, né, no jogo, tá, tô mostrando aqui detalhadamente, vocês estão vendo que a bola tem essas, esses gominhos e tal, pra quem não sabe, o Blitzball é um esporte praticado embaixo d'água, como se fosse um jogo de futebol, né, porém, você vai nadando e você precisa fazer e ganha aquele que fizer o maior número de gols num espacinho bem pequenininho, um triângulo, os gols são triângulos embaixo d'água, com goleiro e tudo mais, então exige uma certa estratégia pra você evoluir os personagens antes de você partir para os desafios com os times mais difíceis de se jogar. Agora vem pra mim a espada que tá muito bem representada aqui, olha só essa espada do Tidus, do Final Fantasy, olha só, eu vou mostrar assim de pertinho, pra não perder o foco, olha só, que coisa incrível, o detalhe ela é transparente mesmo, tá, olha só, ela é pesada, tá, ela é feita com plástico, mas ela é bem pesada, muito bacana mesmo, tá, aqui você, aqui é solto, né, então essa espada realmente tá incrível. Então, beleza, tem aqui a espada, tem esse rostinho aqui, aqui focou, o rostinho que eu falei que ele tá com o olho fechado, é mais pra você fazer aquela ceninha da capa na água lá com a Yuna, então você troca o rostinho dele, eu não vou trocar, vou deixar aquele que tá no personagem mesmo, pra trocar, vocês viram lá no manual como é simples, basta você levantar o cabelo dele, puxar aquele rosto, olha aqui atrás como é que é o plug, sai toda essa frente da face, e você coloca essa daqui, tá bom? E por fim, galera, traz essas mãozinhas aqui, deixa eu mostrar já pra vocês, são três mãozinhas com luvas, né, deixa eu focar, tá aqui, depois vocês vão ver detalhadamente aí o que vem na figura direitinho, tá bom? Então é isso, galera, vamos partir agora pro review dessa figura, fazer umas posições com ele ali, e falar um pouquinho mais do Final Fantasy X, vamos lá! Bom, galera, agora sim, vocês já estão vendo a figura aí, né, não tenho nem o que falar, eu gosto bastante do Final Fantasy X, tá? A figura, ela tem aproximadamente 20 pontos de articulação, né, a articulação da Play Art Sky é aquelas de clique, não tem muito o que reclamar, não, a figura da você consegue fazer diversas posições com ele, inclusive algumas posições clássicas aí, que a galera que for procurando fotos pode tentar fazer com ele, eu só peço que a galera tome um pouco de cuidado com o braço esquerdo, o braço que ele contém, o bracelete, e essa parte da ombreira, é porque esse braço ele é um pouco limitado e tal, mas mesmo assim, não acaba afetando nenhuma posição. Final Fantasy X tem aqui aquelas inovações, por ele ter sido o primeiro game da série pro PlayStation 2, né, ele é o primeiro jogo que tem aquela transição, que é 100% dos cenários pré-renderizados, pros cenários 3D. Quem jogou o Final Fantasy VII, VIII e IX sabe do que eu tô falando, sem falar que ele foi o primeiro também a dar voz aos personagens, né, muita gente quer o remake do Final Fantasy VII, eu acho que esse vai ser, por ter sido o maior sucesso na época do PlayStation 1, ele vai ser o último a ser relançado, então a gente tem ainda o VIII pela frente, o IX, eu tenho quase certeza que o VII vai ser o último, vai ser a carta da manga quando a Square Enix estiver precisando, se estiver passando por alguma dificuldade, ela lança esse remake que ela sabe que vai vender pra caramba, galera. Não tenho o que falar, eu particularmente adoro o Final Fantasy VII, o meu preferido é o Final Fantasy VI, que eu conheci lá no Super Nintendo, então eu tenho esse lado aí pra curtir o Final Fantasy, mas eu vou falar disso quando eu mostrar uma figura do Final Fantasy VII, tá bom? Então falando um pouquinho mais, bom, o Final Fantasy X ele se passa num mundo chamado Spira, e tanto o Tidus quanto os outros personagens, eles se juntam ali de uma maneira não tão simples como eu tô falando aqui, claro, tá? Pra destruir o vilão que é conhecido como Sin. Sin tem diversas formas, tem diversos padrões de ataque, porém eu não vou falar muito sobre o vilão, porque é uma coisa que chama muito a atenção desde o começo do jogo, tá? Agora eu vou focar um pouquinho no Tidus, que é o personagem que eu tô mostrando hoje, e aí eu vou falar um pouquinho da história, e depois quando tiver outros personagens, a história vai se completando, tá bom? O Tidus nada mais é do que a estrela do time de Zarnacan, exatamente, ele é o artilheiro, ele é o personagem mais famoso desse time, tá? Logo no começo do game, durante uma partida de Blitzball, acontece um evento, né? Tidus vai ser, vamos dizer assim, sugado pra dentro do mar, vai ficar desacordado, e ele é resgatado por um personagem misterioso. Logo em seguida, ele fica muito confuso, sem saber exatamente o que aconteceu, o barco que resgatou o personagem é novamente atacado, e aí sim ele acorda na praia. Ele acordando na praia, ele vai conhecer o Waka, que é um outro personagem que até agora não houve nenhuma foto se vai sair a figura, né? Me parece que vai sair o Auron, a Lulu, e até o Bahamut, que é um Aeon. Aeon, pra quem não sabe, são os famosos Summons do Final Fantasy, são aqueles monstros que a gente invoca, tá? Então, resumidamente, essa é a história do começo do jogo. Quando eu for falar da Yuna, eu falo como eles se conhecem e tal. A figura da Péria de Sky tá muito boa, não tenho o que questionar, o acabamento dela melhorou muito. A gente sabe que nas pernas ainda há aquela articulação diferente, aquela articulação que muita gente não gosta, né? Que fica feio quando você dobra o joelho. Mas no caso do Taito, se você deixar ele numa posição favorável à figura, isso não vai atrapalhar de jeito nenhum. Todos nós sabemos que até Hot Toys no Spider-Man usa aquele joelho que é de dupla articulação, pra você conseguir fazer um pouquinho mais de opção. Se você dobrar o joelho do Spider-Man da Hot Toys, você vai ver que ele não fica um joelho retinho, ele fica um pouquinho pra baixo e tal, como vocês já viram aqui no canal também. O Final Fantasy X foi lançado primeiramente lá em 2001, acho que nos Estados Unidos em 2002, e ganhou esse remake agora, que inclusive foi o que motivou a Play Arts Sky a relançar algumas figuras, né? Então, eu aconselho a galera que não jogou esse game, pode pegar quem curte RPG aí, é um RPG muito bacana, ele não é muito famoso, não é o mais legal. O Taitos, esse personagem, não é nem de longe o mais carismático, né? O game possui até uma cena que virou história na internet, que é uma cena que eles estão, ele e eu, nós estamos conversando e tal, e eles têm que dar risadas, vou falar assim bem abertamente, mas a galera já conhece essa famosa cena aí, e afinal de contas é um game de 2001, né? O game pode ser finalizado em até 40 horas, se você for direto fazendo só as main quests, né? E se você for fazer tudo o que o game proporciona, passa facilmente de 80 horas, ou seja, o gameplay dobra ou passa, né? Tem gente que terminou ele fazendo 100% aí, em mais de 110 horas de jogo. Vale muito a pena, é um game muito divertido, tá? A história dele é muito envolvente, e é um game que na época que eu joguei, me surpreendeu muito, tá bom? Galera, eu não vou me estender mais, já falei tudo o que eu tinha que falar sobre esse personagem, vocês já viram aí os detalhes da figura, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com o tempo eu vou trazer mais figuras pra vocês, eu agradeço a galera que me perguntou, alguém deve ter visto meus vídeos, os primeiros vídeos que eu fiz, sabia que eu colecionava Final Fantasy também, e eu nunca tinha trazido figura de Final Fantasy pro canal, então eu peguei carona nisso, já peguei essa primeira do Tidus, claro, já trouxe aqui pra vocês, por ser a mais atual, e eu vou trazendo as mais antigas também pra vocês aí. Lembrando que essa figura é uma figura recente, tá? Eu comprei lá com a Toy Shop, ela chegou não faz nem uma semana ainda, pelo menos aqui pra mim, tá bom? Então se vocês tiverem interesse aí, basta vocês pesquisarem onde vocês acharem melhor, que vocês vão encontrar com uma certa facilidade, essa figura aí. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo da quarta-feira, nós voltamos na sexta-feira, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho